Fala galerinha do canal, como vocês estão? Vamos começar mais um vídeo do canal. E hoje galera, vai ser um voozinho bacana, exploratório, aqui próximo da onde eu moro, na região aqui do interior de Itaguaí galera. João Carlos na voz, sobe o drone que é nóis. Galera, encontrei esse videozinho aqui nos meus HDs externos, esse voo eu fiz já tem um tempinho galera. E achei bem interessante, curti muito a qualidade das imagens e esse verde maravilhoso aqui das fazendas, essas plantações. Por esse motivo pessoal, resolvi compartilhar ele com vocês, beleza? Cercado de muito verde, muitas fazendas, região aqui de Itaguaí, é muito bonita galera. E visto com o drone, fica ainda sensacional, fica mais top ainda, não é não? Então, fiz a edição desse video e vou deixar com vocês aí um pouquinho dessas imagens que eu curto demais galera. Muleque, se tu caiu aqui de paraquedas, se o YouTube te indicou esse video e você não é inscrito do canal, dá aquela força, dá a moral aí galera, se inscreva no canal, curta o video, deixa o seu like e compartilha com geral. E se você curte o canal, quer ajudar ainda mais, torne-se membro. Tornando membro, você vira patrocinador do canal, paga uma taxa pequenininha mensal e ajuda demais aí a gente estar viajando para produzir mais vídeos para vocês galera. Não é praia, não é ilha e nem é cachoeira, mas é a natureza né galera. Olha só essa plantação top, esse verde bonitão, essas cores aí realçadas, fica muito bonito visto de cima galera. Só o nosso dronezinho mesmo para proporcionar uma imagem tão bacana para a gente galera. Elno é apaixonante voar, gravar essas imagens galera. É muito top. Esta é uma fazenda imensa, fica bem pertinho aqui de casa galera. Tem muitos animais, muito verde, tem esses laguinhos aí. Pô é muito top galera, muito top. Bem pertinho da cidade, mas muito grande o espaço e você esquece que está próximo à cidade galera. Olha isso, olha aí os animais bebendo água ali, pastando. E é muito bonita a imagem galera. A natureza é fenomenal. Se você não deu o like no começo do vídeo, não esquece não galera. Já dá o like agora aí, deixa o like aí. Registra aí que você curtiu o vídeo. O YouTube poder entender que o conteúdo do canal é bacana. E possa compartilhar para mais e mais pessoas galera. Esse voozinho galera, eu fiz já tem um tempinho. Estava um tempo maneiro, um sol bacana. Eu queria muito curtir essas imagens. Ver esses verdes, ver essas plantações do alto galera. E eu fiz esse videozinho aí já tem um tempinho como eu falei. E mais, agora encontrando aqui nos arquivos dos HDs externos, onde eu faço o backup dos arquivos. Eu encontrei essas imagens aí. Muito top né galera, muito bacana. Aqui já são as casinhas. Vamos lá galera, vamos curtir o vídeo. É isso aí galera. Esse foi o voo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu já larga o dedo no like. Deixe um comentário aí. Tá bom? E espero vocês aí no próximo vídeo. Vou tentar ir para uma praiazinha bacana aí nesse final de semana. Lembrando que esse final de semana é final de semana de eleição né. Então domingão vamos estar lá comparecendo nas urnas. Para eleger o nosso futuro presidente aí né. Então galera, ótimo final de semana a todos. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E como eu digo sempre galera, nos meus vídeos. Com todo respeito. Beijunda galera. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.